Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e você confere hoje o processo acelerado de mais de 8 horas de gravação Criando uma ilustração completa de um monstro de Dungeons & Dragons Para uma colaboração de artistas, o Bestiário dos Ilustreiros A ideia era unir vários ilustradores para que cada um escolhesse uma criatura mágica do Manual dos Monstros de Dungeons & Dragons Para criarmos artes originais dessas bestas e compilar tudo isso numa grande galeria com uma pá de desenho maneiro E isso aí já está pronto e liberado O link para você conferir todos os desenhos desse projeto está aqui na descrição, beleza? E se você é novo aqui no canal e gosta de pintura, desenho, toda essa parte artística que tem a ver com jogos, quadrinhos e tudo mais Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo E se tu já é da casa, já sabe, deixa aquela curtida esperta para trás Quando eu entrei nessa colaboração, pessoal, eu tive liberdade total para pesquisar e escolher o bicho que eu iria fazer Contanto que alguém não tivesse escolhido um antes, né? Direto do Manual dos Monstros Um livro para ajudar jogadores e mestres que listam um monte de criaturas do universo do jogo de Dungeons & Dragons de RPG Que está agora aí na quinta edição E nessa tarefa de participar aqui, eu fiquei imaginando como que eu poderia criar uma versão digna para uma sexta edição Ampliando e indo além da ilustração que já existe na quinta Eu optei então por escolher uma criatura muito maneira, mas que ainda me dava bastante liberdade O Mímico Eu vou até ler a descrição oficial aqui porque não é um cara na rua fazendo mímica É outra coisa, mas olha só, olha que beleza Os Mímicos são predadores metamorfos capazes de assumir a forma de objetos inanimados para atrair criaturas para seu fim Os Mímicos podem alterar sua textura exterior para se parecerem com madeira, pedra e outros materiais básicos E eles evoluíram para assumir a aparência de objetos que outras criaturas estão suscetíveis a entrarem em contato Então a minha primeira missão aqui na hora de fazer o meu Mímico, a minha versão deste monstro que se transforma em outros objetos Era pensar que tipo de coisa os jogadores poderiam querer interagir para que eu transformasse isso no meu monstro A maioria das representações das edições passadas utilizam um exemplo clássico que é o baú para o Mímico Às vezes é um baú com boca, às vezes é um baú com braços Afinal, é um item que muita gente vai atrás para abrir e ver o que tem, se tem algum item guardado ou alguma coisa assim Mas a arte da quinta edição do baú é legal demais E eu não queria competir com isso, né? Então eu fui pesquisar outros objetos ali desse universo que eu pudesse utilizar, né? Também está escrito que eles gostam de se fingir de portas Dentro de salas a gente poderia ter estantes, cadeiras, mesas e barris, né? E nessa pesquisa de objetos que existiam em tempos medievais eu encontrei uma coisa que eu achei bem legal E que poderia se adequar a esse universo de D&D Que são espécies de bebedouros É um barril com uma torneirinha e ele normalmente era apoiado numa espécie de mesinha E presa com cintos ali, né? Pregados numa estrutura de madeira Que também tinha até espaço para você guardar e pendurar canecas É um objeto muito interessante que eu vejo com pouca frequência E que faria bastante sentido para um mímico, né? Que vê ali os cansados aventureiros sedentos por um gore de algo refrescante ou saboroso Em meio de sua jornada Mas eu fiquei imaginando que tipo de personagem poderia ceder a essa tentação E uma raça, em particular os Hathlings Sabem aproveitar os prazeres do paladar e de uma boa bebida E certamente sairiam do seu caminho numa oportunidade dessa E diria a seus colegas de campanha algo como Olha que mal faria dar só um golinho nesse dromel O que de pior poderia acontecer, não é mesmo? O que ele não sabe é que a criatura já prepara seus pseudópodos adesivos Para abocanhar a sua cabeça Então essa é basicamente a pequena história que eu tô tentando contar com essa imagem, né? E isso é algo que existe em algumas das ilustrações de monstros dessa quinta edição mesmo Imagens onde você tem não só a criatura, mas também como ela ataca outros seres Por isso eu tô indo tão longe aqui na hora de desenhar até mesmo um outro personagem E não só o monstro Então são duas as minhas mudanças aqui para tentar elevar a minha arte Para ser algo digno da sexta edição Trocar o baú pelo bebedouro de barril E incluir um personagem para ser a vítima Adicionando assim uma camada extra de storytelling Que vai envolver ali quem tá lendo A ficar pensando Nossa, o que que tá acontecendo? Com quem que ele tá falando? O que ele poderia estar dizendo? O que a expressão do personagem sugere, né? Eu acho que isso tudo é muito legal E leva a quem tá vendo a imagem Talvez observar ela por um pouquinho mais de tempo E quando você se trata, né? De imagens estáticas Às vezes arrumar mecanismos Para que o olho do observador Passe mais tempo ali Tente refletir um pouquinho sobre a imagem De forma prazerosa Não de forma confusa, né? É algo interessante Nessa arte aqui também, galera Eu fiz um esforço para tentar De uma forma diferente Representar iluminação E eu não sei até que ponto Eu fui fiel a esse espírito Durante a arte toda Mas a minha vontade Era supor uma iluminação Menos direta Mais difusa Onde daria pra trabalhar Com formas mais suaves Sem necessariamente Aquelas sombras projetadas Super duras, né? Quase como aquela luz solar Eu trabalhei essa imagem Para que ela ficasse no fundo branco Que é a cor da página do livro Então eu tô levando um pouco disso Em consideração Na ideia de fazer essa iluminação Aqui também Eu tô muito, muito mais acostumado A fazer da outra forma Mas eu sinto que tem um espaço Muito importante Pra uma luz mais difusa Que eu preciso incluir mais Nos meus trabalhos E falando em trabalhos Eu tenho um grande objetivo Pra anunciar pra vocês Para 2019 Faz um tempo já, né? Que o meu portfólio No ArtStation Se tornou só um grande Reservatório de artes Que eu faço aqui no canal E não tá cumprindo muito A função original Que eu tinha em mente De um portfólio Que é reunir a nata da nata Dos meus melhores trabalhos, né? Acontece também Que eu já coloco coisa lá Há pelo menos 4 anos E eu venho até No tempo aí Cortando algumas coisas Então, ano que vem Eu quero fazer um portfólio Uma página de portfólio Só com artes novas Só com coisa realmente ali Que representa aquilo Que eu consigo E que eu sei fazer hoje E pra isso Eu quero fazer Mais peças de artes Aqui estratégicas Pra recriar Todo o meu portfólio No ano que vem Eu quero pintura E ilustras de fantasia Cenários, robôs Personagens Coisas mais complexas Storyboards Tudo que eu puder fazer Assim mesmo Eu quero realmente testar E ir além De tudo que eu já fiz antes E eu vou compartilhar Vários desses processos Aqui no canal também Obviamente E qual o objetivo De tudo isso? Você me pergunta Ora, é Eu quero pingar Num certo radar, né? Você conhece a teoria do radar Vamos ver se funciona E pessoal Eu não sei pra vocês Mas eu e a minha mãe Sempre que tínhamos A chance de entrar Numa livraria Nós aproveitávamos Eu lembro A primeira vez Que eu topei Com o livro dos monstros De Deide Deve ser a terceira edição Que eu tinha visto Porque era aquela Que tinha aquele olho De dragão Bem no meio da capa E eu folhei E vi um monte Dessas ilustrações Maneiras Super realistas Não realistas Lógico que as criaturas Não existem Mas com uma aproximação Com uma estética De realismo De fidelidade Com luz e sombra E texturas E eu nunca tinha jogado Na época E fui jogar Bem depois Mas também poucas partidas Ainda assim Muito memoráveis E é muito doido Imaginar Que agora eu to Numa batalha Pra tentar chegar Próximo do nível De algo que poderia Ser pertencente A uma edição Desse negócio Pelo menos é aqui Onde eu quero Tentar chegar É aqui onde eu quero Me testar E ir além Eu quero ver O quão convincente Eu posso ser Em criar peças De ilustração Que pareçam de fato Pertencer A uma certa franquia Uma certa marca Um certo projeto E esse vai ser O grande desafio Pra mim Nesse próximo ano Eu quero realmente Fazer com que As minhas artes Pareçam ali Quase oficiais Vamos ver se eu consigo Ir além E fazer tudo isso daí Eu to torcendo Pra além de exposição Pessoal Porque isso aqui Não é só pra mostrar Esse canal É pra demonstrar Que dá sim E que funciona E que a gente não tá Sozinho Nessa jornada Maluca Aqui E esse projeto Eu acho que é o começo Desse esforço novo E eu tô muito feliz aqui De considerar Esse o primeiro desenho Do meu novo portfólio Feito aqui Com essa ideia Realmente De trazer algo Um pouquinho mais Mais focado Na parte técnica E ilustrativa De contar uma história De trazer personagens De usar referências E eu espero Que tenha sido legal Pra vocês também E esse é o nosso Mímico Prestes a atacar Aqui um pobre Idos Avisado Hathleen Para a colaboração De artistas Bestiário Dos ilustreiros Da Mulher de Zeno Link na descrição E galera Muito obrigado Pela presença De você aqui Se você quer conferir Essa arte final Pronta O link pra minha página No Artstation Com esse desenho Estará aqui na descrição Também A gente se vê No próximo vídeo Pessoal Muito obrigado Pela presença Valeu E falou